Macarrons, que é uma sofisticação melhor no evento ou no lanche da tarde do que esses doces pasmem italianos, que depois viraram franceses, para você alegrar uma mesa bem bonita, para deixar aquele café muito estiloso. O macarrão, ele tem alguns pontos muito importantes que nós vamos falar nessa aula, então presta bastante atenção, anota aí que você vai adorar. Eu sou o chefe Gabriel Lourenço, muito bem-vindo à nossa aula e nós vamos explorar bastante esse mundo encantado dos macarrons. O primeiro item que eu tenho que falar para você são as bases de confeitaria. Como essa aula é bem específica, eu vou dar um grande resumo e eu te aconselho a assistir todas as nossas aulas de confeitaria, porque nelas a gente passa bases, fala de manteiga, embora a gente não vai usar aqui, fala de ovo, de açúcar de confeiteiro, de creme de leite e dos pilares básicos da confeitaria. Então tira um tempinho depois, assiste as outras. Eu sei que se você está assistindo essa aula aqui, te encanta a confeitaria, então vai ser um plus do seu conhecimento aí muito legal. Os macarrons então são nascidos na Itália e se você pesquisar um outro doce, um outro biscoito chamado amaretti, você vai ver que sim, ele é o original macarrão antes dele ser recheado e tudo mais. Nós vamos entender essa história desde o começo. Na Itália, falando de amaretti, por exemplo, se faz um biscoito à base de farinha de amêndoa, clara e açúcar, exatamente como é o macarrão. Só que em algumas regiões se coloca também, junto com essa amêndoa, uma amêndoa bem amarga, aquela amêndoa de dentro do caroço do pêssego, aquela amêndoa bem intensa. Não é tão fácil de encontrar, é um processo mais artesanal. Em grande volume, obviamente, no amaretti não vai essa amêndoa mais específica, vai somente a amêndoa tradicional que a gente conhece. Quando esse biscoito vai para a corte francesa, mais ou menos nós estamos falando aí do século XVI, e no final de 1700 então, que as confeiteiras francesas começam a elaborar um pouco melhor essa receita, começam a trabalhar, inclusive com alguns corantes naturais, na época obviamente, e modificar o cor, modificar o sabor, e em determinado momento ele ganha recheios. Se a gente for olhar para a história da Itália, a gente vai ver também que lá tem um biscoitinho que a massa nada tem a ver com esse, mas que chama bate de dama, que seria beijo de dama, que são dois biscoitinhos mais amanteigados, grudados por uma ganache, por uma geleia, por uma compota, dependendo da receita que você está fazendo. Então é muito legal ver essa origem, a palavra deriva do macaroni, então é muito legal porque muitas pessoas pensam que ele é 100% francês, sim, como a gente conhece hoje, ele tem todo um requinte francês, mas ele tem a sua origem na Itália. Alguns pontos da confeitaria que a gente tem que respeitar são quantidade precisa, então quando a gente fala na receita tantos gramas de clara, não vai pelo número de clara, uma clara, duas claras, porque de ovo para ovo já muda. Se você pegar o ovo então colonial ou de granja, muda mais ainda o peso dessa clara, então vai pelo peso efetivamente, pesa numa balancinha e aí você consegue ter uma precisão melhor. Isso de todos os ingredientes sempre na confeitaria, confeitaria é muito difícil de você adaptar ao olho as coisas. Tem produto que dá, dá, mas é mais preciso e mais satisfatório se você conseguir trabalhar com pesos e medidas corretas, inclusive isso te frustra menos. Muita gente acaba não indo para o ramo da confeitaria, porque sempre tenta fazer uma receita ou outra e acaba dando errado. E na verdade só o que está faltando daqui a pouco é usar a temperatura certa, quantidade correta, utensílio correto e as receitas começam a sair. A gente precisa de alguns tempos de respeito em todas as receitas, no macarrão não é diferente. E aí a gente entra então no segundo pilar que são os utensílios. Se você realmente precisa incorporar ar através de uma batedeira, se você precisa passar uma ganache no mixer, tem coisas, ou passar algum elemento em uma peneira, tem coisas que não tem como fugir. Você até faz, mas como eu falei, daqui a pouco não fica o resultado que você está esperando. E o terceiro item, que é fundamental isso em qualquer gastronomia, mas na confeitaria ele fica evidente, é a qualidade dos ingredientes. Então quando você opta por uma farinha de amêndoa, não adianta você dar aquela, como dizem né, enjambrada, ir lá comprar uma amêndoa, torrar, processar em casa. Talvez você não vá conseguir o resultado que você precisa efetivamente para uma receita de macarrão, né? Ou você trocar aí o tipo de açúcar. Então qualidade dos ingredientes, qualidade do corante, qualidade do chocolate, tudo isso vai te dar um produto de maior requinte, de maior refinamento ou um produto mais comum, né? Mais bruto. Não estou desmerecendo nenhum nem outro, né? Vai depender do qual é o seu objetivo, daqui a pouco o objetivo financeiro de comércio ou não, mas tenha em mente esses pilares, tá? Isso é bem importante. Basicamente eu vou te dar uma noção por cima do que é o macarrão, de como a gente faz, e aí a gente entra no processo para começar a visualizar, mas é importante a gente saber a estrada que nós vamos trilhar e o caminho que a gente vai seguir. Então o ambiente que você está fazendo, uma cozinha que não seja tão aberta, porque você vai ter que ter um mínimo controle de umidade, de temperatura, não pode também estar muito quente, não pode estar muito frio, não pode estar úmido demais, né? Por outro lado, muito seco também não é bom. Então, né? Uma cozinha mais controlada, você não precisa estar numa confeitaria profissional, mas controle o seu ambiente, obviamente. Eu estou utilizando uma farinha de amêndoa específica para macarrão, né? Uma farinha de amêndoa muito fina, você encontra em diversos lugares, mercados mais elaborados, empórios, casas de produto natural. Se você não encontrar farinha tão fina quanto eu estou usando, eu vou te ensinar um processo, eu vou fazer mesmo com essa aqui, mesmo que para mim não vai fazer tanta diferença, mas para você poder visualizar o processo de como refinar mais ainda a sua farinha. Para isso, você precisa de um processador potente, certo? Caso você queira refinar. Então, como eu disse, é mais fácil às vezes ir no produto específico do que querer ficar trabalhando em cima de um produto que não é tão específico. Gabi, vai fazer diferença? Eu não achei, eu só tenho a farinha mais grossa, eu não consegui deixá-la fina. O seu macarrão vai ficar mais rústico, né? Ele vai ficar com mais grânulos do que aquele macarrão mais lisinho. Se para você não é um problema, show de bola, pode fazer tranquilo. Mas eu vou mostrar aqui. Então, eu estou pegando a farinha de amêndoas na nossa receita. Se você olhar, a receita está dividida em duas partes. A primeira parte é clara e açúcar, para a gente fazer um merengue suíço, depois eu falo um pouco mais de merengues. E a segunda parte é farinha, açúcar e corante, a farinha de amêndoas no caso, para a gente poder incorporar na primeira, tá? Então, o açúcar que eu vou bater agora é o da segunda parte. Obviamente, é aquele que vai com a farinha e não o açúcar que vai com a clara, com o merengue. Então, eu pego o açúcar aqui. Outro ponto importantíssimo. Se você olhar em algumas receitas ou alguns confeiteiros, vão dizer assim, nossa, glaçúcar, não pode usar isso, né? Eu não gosto, não é confeitaria, alta confeitaria. Eu acredito que uma das missões da Salagosto, tenho certeza disso, há 10 anos que a gente vem fazendo esse trabalho, é facilitar um pouco sua vida em casa também. Então, como eu sei que é um elemento fácil, ele tem uma certa quantidade de elemento que deixa mais impalpável, né? Aquela questão mais de homogêneo do nosso açúcar, então pode-se utilizar glaçúcar. Se você talvez falar com um confeiteiro francês, super das antigas, ele vai dizer, não, jamais, tem que ser só açúcar de confeiteiro puro, mas você utilizando isso vai te ajudar mais em casa, vai tornar a sua vida um pouco mais prática e mais fácil de encontrar os ingredientes. Então, eu vou bater esses dois aqui agora para a gente dar uma refinada nessa farinha e já incorporar bem o glaçúcar com a farinha, a farinha, tá bom? Então, aí mais ou menos em torno de 30 segundos a 1 minuto, dependendo da potência do seu processador e a gente já pode dar sequência. Vamos pegar essa mistura, a peneira, começar a passar na peneira. Tenha em mente uma coisa, se você perder muito aqui na peneira, você vai ter que corrigir talvez a sua quantidade aí da receita, porque como eu falei, né, as receitas de confeitaria são precisas. Vai que fica 10% aqui dentro da peneira, né? Aí você tem que compensar isso, então, com um pouco mais de produto para chegar na quantidade final. Mas se você seguir esses passos, dificilmente vai acontecer isso. Olha como ela já está caindo bem fina. A gente vai chegando no final e ficou o que? Alguns grânulos de amêndoa que eram um pouquinho maiores do que a gente precisava. Show! A gente para por aqui. Isso aqui é irrisório perto do resultado final, não preciso compensar com nada. Aqui a gente tem algo numa consistência de leite em pó. Então, se você chegar em alguma coisa parecida com leite em pó, está no caminho certo. Agora nós vamos colocar numa panela o açúcar e a clara. Existe uma temperatura correta para isso? Tudo na confeitaria existe uma temperatura correta. começa a se acostumar com isso. Temperatura correta para você cozinhar esse elemento aqui é 50 graus. Mas, nesse caso, dá para a gente ter uma noção no olho. Então, quando você vê que o açúcar dissolveu completamente na clara, é porque ele atingiu em torno de 50 graus. Não deixa cozinhar mais que isso. A gente não quer omelete, né? Omelete bem doce, inclusive. Esse é o merengue suíço, pessoal. Basicamente, na confeitaria, nós temos três tipos de merengue. O merengue francês, que é aquele merengue totalmente cru, onde a gente bate clara e açúcar na batedeira, deixa ele bem duro e depois faz os biquinhos e assa. E ele fica bem crocante. Depois, a gente tem o merengue semi-cozido, que seria o merengue italiano, onde você bate a clara em neve na batedeira e coloca uma calda, 119 graus, nessa clara. Então, a clara não chega para o fogo, mas ela cozinha no calor da calda. E, por último, a gente tem o merengue cozido, que é esse merengue aqui, que é o suíço, onde a gente coloca clara e açúcar numa panela, depois vai para a batedeira e monta na batedeira. É legal você saber essas três bases, tá? Aqui nós já atingimos, então nós vamos diretamente para a batedeira. Começa um pouco mais lento e depois, em seguida, aumenta a velocidade. Vamos ver como é que está. No ponto, o ponto é o quê? Extremamente duro, certo? Ele não cai, não mexe quando eu faço assim, não escorre. Você tem dois momentos para incorporar o corante dessa massa. Ou, aqui agora, na clara, se ele for em pó, ou no composto final, se ele for gel. Você que escolhe. E o corante não tem a quantidade super definida, a gente coloca uma base, mais ou menos, aí na receita, mas vai depender muito da potência do seu corante, da marca. É legal que o seu macarrão não seja radioativo, então não vai fazer aquele verde explosivo, a não ser que seja uma decoração específica, né? Mas, normalmente, na confeitaria clássica, opta-se por utilizar cores mais pastéis, ou seja, menos vivas, para parecer algo mais natural e menos artificial. Mas, aí, é totalmente o seu desejo do seu macarrão. Se você quer ele mais explodindo, aquela cor, ou se você gosta dele mais tom, mais pastel, uma coisa mais delicada. Eu vou aproveitar e vou fazer duas cores com essa receita. Se você, repito, optar pelo gel, não precisaria estar dividindo. Você faz uma massa só, depois divide em dois e coloca o corante em cada uma. Como eu vou optar um por pó, outro por gel, para mostrar para você as duas variações, eu preciso saber exatamente quanto eu tenho aqui para dividir corretamente por doce. Então, eu vou pesar o nosso merengue suíço. Eu identifico, então, que eu tenho 190 gramas, ou 192, mas exatamente, de merengue suíço. Eu vou dividir a minha farinha em dois, exatos 330 gramas de farinha. Então, eu preciso aqui de 165 para cada parte. Exatamente, 165, 165. 192 dividido por 2, 96. Exatamente. Nesse aqui que eu vou utilizar o corante em pó, eu tenho que dissolver o pó ainda no merengue. Então, eu misturo em pó aqui. E incorporo o restante dos ingredientes, que é a farinha com açúcar de confeiteiro. Ainda não estamos no fim, vou só misturar esse aqui e te mostrar, então, com o corante em gel. Agora falta fazer a finalização da massa, onde a gente vai acrescentar a clara. E dar a liga final dela. E essa parte final de mistura é muito importante, para a gente obter uma massa lisa, homogênea, a clara incorporar bem nos elementos. Vamos finalizar também o nosso verde. Repara o movimento, estou sempre limpando as bordas da tigela e batendo bem a nossa massa. Show! Agora, eu estou utilizando aqui um tapete de silicone. É fundamental que você tenha um tapete de silicone ou uma folha de teflon. É fácil encontrar em lojas especializadas ou pela internet. Porque, para fazer alguma adaptação aqui, já é mais complicado, untar a forma, ele não fica tão legal. Tem gente que usa papel manteiga, mas às vezes gruda. Então, tem que ser um papel manteiga de muito boa qualidade. Investe em umas folhas e você vai poder utilizar em várias outras receitas, não só nos macarrons. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui eu estou fazendo diversos tamanhos, para fazer todos exatamente iguais, caso você queira fazer uma caixinha ou algo assim. Você pode usar um molde embaixo, um guia, uma folha impressa com o desenho dos círculos, embaixo do tapete de silicone, para poder desenhá-los mais fácil. Eu estou utilizando um bico 10, você pode utilizar um 10 ou 8, vai dar certo. E aqui eu vou fazer atrás da assadeira, para te mostrar também, caso você não tenha uma assadeira muito perfeita, tenta abaixar ela e deixá-la o mais reto possível, para a massa não andar para o lado e acabar grudando no outro. Uma batidinha assim. Ou com o próprio tapete, é importante. Para baixar os biquinhos do macarrão. E agora a gente precisa deixar eles secarem. Essa fase é muito importante, uns 10, 15 minutos, ao ar livre, no ambiente mais seco possível, para eles criarem uma película. Essa película é muito importante não só para o acabamento do macarrão, mas é essa película que vai reter a água que ele tem, quando ele for para o forno e vai fazer ele formar o pezinho então. Se eu colocar ele assim no forno, ele abre, a água acaba evaporando. Se eu deixo formar uma crosta, que nem a ideia do pão artesanal de fermentação natural. Ele tendo essa crosta, a água bate, joga ele para cima e ele forma o pezinho. Então deixa ele secar no ambiente mais controlado que você tiver aí. Beleza, vamos agora fazer as ganaches. Ganaches seriam os cremes que vão dentro do macarrão. E aí você pode fazê-lo de diversas cores e sabores. Eu vou passar uma ganache básica, que é a clássica aqui. E baseada nela eu vou te explicar como é que você vai criar tantas outras. Acredito que seria um pouco de bobagem eu ficar aqui e te fazer 10 ganaches diferentes, porque você ia se enjoar. Porque o método de preparo de todas vão ser iguais. Basicamente o que a gente precisa saber para fazer uma ganache? Você vê que a gente coloca ali na receita em torno de 92 graus para derreter. Caso você não tenha um termômetro, a gente tem algo natural que sempre parametriza 100 graus, que é a água fervendo. No caso, como a gente não está ao nível do mar, aqui ferve a 98 mais ou menos. Vamos colocar no geral, vamos fazer um geral de 100 graus. Quando você faz um banho-maria, obviamente o vapor que está subindo, ele perde um pouco de temperatura. Então a gente consegue ter muito próximo dessa temperatura em cima de um banho-maria. Então é uma dica muito legal para você. Deixa um fogo baixo, não precisa deixar a água fervendo. É só ela com pequenas bolhas. E aí você vai começar derretendo o que? O creme de leite fresco, a manteiga e a glucose. Se você nunca usou a glucose, é esse elemento mais duro, pegajoso, também conhecido como açúcar invertido. Então você consegue em casas especializadas. Ela é bem grudenta mesmo, mas depois que ela aquece, ela já solta. Ela é bem importante para a questão de brilho, estrutura da sua ganache e não vai deixar ela cristalizar também. Então começamos derretendo aqui esses três elementos. Essa base você vai usar para sempre, por quê? Se você usar chocolate meio amargo ou ao leite, você está se limitando a ganaches marrons, obviamente. Mas se você quiser ganaches coloridas, você vai utilizar a base do chocolate branco. Você vai fazer exatamente essa mesma receita, substituindo o chocolate por chocolate branco. Sempre bem importante, essas receitas estão escritas para chocolates de alto nível. Então se você pegar cobertura, cobertura fracionada, chocolate comum, não vai ser a mesma coisa. Você tem que pegar chocolate puro. O que é chocolate puro? Chocolate que não vá à gordura vegetal hidrogenada. Então você tem que olhar atrás dele, tem que ver só massa de cacau, cacau, cacau em pó, açúcar, leite. Se é um chocolate ao leite, estabilizante. Mas você não pode enxergar ali gordura vegetal hidrogenada. Ou outras gorduras que não sejam a manteiga e a pasta de cacau. Se você mudar o chocolate, você vai ter que ir para ganaches mais comuns. Como a gente está em uma aula de macarrão, eu estou passando a melhor ganache possível. E aí, utilizando a ganache de chocolate branco, você consegue colocar o corante nela e fazer a ganache colorida também. Então se você quer rechear o macarrão rosa com uma ganache rosa, usa a base de chocolate branco, coloca o mesmo corante que você colocou no macarrão e aí você pode aromatizar. E os aromas de uma ganache podem vir de diversas maneiras. Só lembra de uma coisa, o líquido pode desestruturar a estabilidade de uma ganache. Então você sempre vai optar por colocar algo sólido em pó ou uma geleia, que tem zero de líquido praticamente e ela é dura por causa da cocção do açúcar. Então, por exemplo, você quer fazer uma ganache de framboesa, você faz uma geleia de framboesa, tira bem a água dela, ferve com açúcar e tudo mais. Se quiser sem açúcar, deixa só a geleia mesmo, até fazer um purê seco de framboesa. E aí você faz a base de chocolate branco e mistura a framboesa. Se ela não der a cor que você quer, você ainda pode colocar um pouco de corante vermelho e vai ter uma ganache de framboesa. Se você quiser uma ganache de limão siciliano, eu aconselho você a utilizar o chocolate branco e bastante raspa de limão siciliano. Até um pouquinho de suco ou de xarope de limão siciliano vai ser legal. Uma ganache de maracujá, que ficou uma delícia. E você pode utilizar o chocolate escuro e acrescentar um pouco de polpa ou de geleia de maracujá concentrada. Isso vai te dar sabor na ganache. Vai fazendo testes, tá? Pra você obter ganaches aí de diversas cores e sabores. Só lembra que o líquido, então você quer fazer uma ganache de melancia, você não vai colocar um suco de melancia aqui. Porque você vai desestabilizar completamente. Você vai colocar uma geleia ou um extrato. Existem várias pastas, inclusive várias agora mais naturais, de diversas marcas brasileiras, muito boas, nessas lojas especializadas. Então já que você vai ter que comprar o tapete de silicone, né? Você pode comprar uma farinha de amêndoa, você pode comprar uma boa pasta de pistache e misturar no chocolate branco e ter um recheio de pistache. Pode comprar uma pasta de blueberry, uma pasta de baunilha. Enfim, o que você quiser, você pode colocar ali e transformar a sua ganache, certo? Eu vou deixar nosso creme de leite atingir a temperatura. Vou pegá-lo, verter aqui em cima do chocolate. Raspar tudo. Então aqui a glucose já está completamente dissolvida e a gente começa então a incorporar todos os elementos. Porém, a ganache não para por aqui. Não pensa que a ganache é só isso. Se você quiser fazer uma ganache estável, de qualidade, que aguente vários dias, na vitrine, na sua casa, você vai ter que trabalhar com um mixer. E aí tem uma frase do meu amigo Lucas Corazza, um dos maiores confeiteiros desse país. Ele diz, se você não tem o mixer, parcela. Mas você tem que ter o mixer para fazer a ganache. Não tem muito o que fazer se você quiser fazer uma ganache de qualidade. Então uma vez que os elementos estão aqui bem incorporados, nós vamos passar no mixer essa ganache aqui. A ganache que vai fazer a perfeita emulsão. O que é uma emulsão? Uma mistura de gordura e água. Então a gente tem a gordura do chocolate de qualidade misturando aqui com a água do creme de leite. O creme de leite é 35% gordura, o restante soro de leite, que é basicamente água. Então essa emulsão, com movimento mecânico rápido do mixer, é fundamental. Ótimo! Ganache tem que ir para a geladeira, tem que estabilizar. Não adianta querer passar ela no freezer, não adianta correr. Vai ter que deixar um tempo na geladeira. Para não pegar cheiro nem sabor, vou te dar uma dica. Você pega um saquinho plástico do rolo de saquinhos e coloca rente a ganache assim. E aí ela não vai criar película, não vai pegar cheiro e vai para a geladeira. Tranquilamente, ali precisa de uma hora, um pouco mais para estabilizar bem. Não queira correr no freezer, porque não vai rolar. Beleza, fatos muito importantes sobre os macarrons. Essa questão de secar, você tem que deixar nesse ambiente, até você encostar o dedo e ele não subir mais a pontinha. Porque se você encostar o dedo e subir aquela ponta de massa, quer dizer que não fez uma película. A película é literalmente uma película mesmo. Você encosta a mão e ela não cola nada, ela está seca. É essa película, então, que você consegue reparar, que fez eles assarem. E como é que a gente assa um macarrão? De 135 a 145 graus no forno turbo. E se for em casa, eu aconselho você não passar dos 170 graus. Se seu forno for muito forte, você colocar 160 a 170. Essa água evapora, junto com o trabalho do ovo, tão rápido que ela acaba rasgando e o seu macarrão abre no meio. Então, se você estiver assando em casa, ele abrir, nenhum dos nossos rompeu, porque a gente assou na temperatura correta. É que o seu forno está muito alto, então você vai ter que trabalhar com o forno baixo. Obviamente, o forno sempre pré-aquecido. Pré-aqueça em casa por 15, 20 minutos, meia hora. O forno de casa não é como os profissionais, precisa de tempo para aquecer. Então, pré-aquece bastante ele. Assim, quando a gente abre e coloca, a gente já perde muita temperatura nisso. Se ele estiver meio friozinho, já era. Então, deixa pré-aquecer bastante. E se você trabalhar nessas temperaturas, em torno ali de 15 a 20 minutos no máximo, ele vai estar assado. Eu tirei os meus com 15. Eu vou pegar um aqui que não está tão bonito, embora todos ficaram bem legais. E eu vou tentar desenformar ele ainda quente. Você vai ver que ele até sai, mas ele quebra. Porque o correto não é desenformar o macarrão ainda quente. Você tem que esperar ele esfriar. Você tem que esperar ele secar. Senão ele não vai funcionar legal, tá? Então, tira e deixa ele esfriar há bastante tempo. Enquanto isso, a nossa ganache já estabilizou. Olha, eu peguei toda a ganache que estava aqui no nosso pote. Ela já está bem macia, bacana para ser trabalhada. E aí, quando for a hora que eles estiverem bem secos, né? Uma que quente eles quebram e outra que se eu puser a ganache neles quente, ela vai derreter. Então, deixa ele esfriar, deixa ficar crocante, deixa a ganache estabilizar também. E aí, a gente recheia. E agora repara bem, a ganache tem que estar nesse ponto perfeito para você colocar em cima de uma das bolachinhas. Procura não mexer muito a manga de confeiteiro para o recheio sair homogêneo. E depois coloca a outra delicadamente em cima. Lembrando, espera elas esfriarem bem para você conseguir ter um resultado melhor ainda. Olha que beleza, então. Então, macarrons para você se divertir, acima de tudo, não se cobre tanto. Eu estou assim porque eu acabei de comer um, não resisti. Não se preocupe tanto. Torne a cozinha uma terapia. Brinque, né? Chama as crianças, chama os parentes, os amigos. Evolua suas técnicas, entenda o seu forno, evolua seus ingredientes. E o principal, teste, teste, teste. Não adianta você esperar que a primeira vez na vida que você vai fazer macarrons, eles saiam perfeitos, como você sempre sonhou. Talvez aconteça, que bom. Mas se não acontecer, insista. Teste. E o principal, como eu disse, divirta-se e crie vários macarrons muito legais aí. Espero que para você tenha sido tão legal quanto para mim. Arroba saulagosto e arroba chefgabi. Mostra para nós. Pô, Gabi, está aqui, criei a maior rede de macarrons do Brasil. A gente vai ficar muito feliz. Espero ter ajudado vocês. Espero ter proporcionado momentos legais. Acompanhe todas as outras aulas da SAL. Muito obrigado. Um grande abraço.